Você está no canal Resumo Biográfico, e essa é a série, quem foi? Elisete Moreira Cardoso é o seu nome completo, ela foi uma famosa cantora brasileira. Conhecida como a Divina, Elisete é considerada uma das maiores intérpretes da música brasileira, além de uma das mais talentosas cantoras de todos os tempos, reverenciada pelo público e pela crítica nacional e internacional. Nascida em 16 de julho de 1920, Rio de Janeiro, capital. Faleceu em 7 de maio de 1990, Rio de Janeiro, capital. Cônjuge, Ari Valdez, desde 1939. Filmes, Vinícius, Orfeu do Carnaval entre outros. Músicas, Eu Bebo Sim, Naquela Mesa, Barracão e muito mais, seguindo seu estilo e gênero musical, Choro, Samba Canção e Bossa Nova. Por favor, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e se inscreva para ajudar o canal. É grátis! Mais informações e referências na descrição do vídeo. Obrigado e tudo de bom!